Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o famoso cinco pra sete e você vai ver na edição de hoje Polícia Militar registra crime de homicídio no distrito de Chonim de Cima, em Governador Baladares O homem baleado tinha mandados judiciais em aberto Crime federal em rodovias da região Nordeste Mineira Policiais rodoviários combatem furto e roubo de cargas em veículos em acidentes Já teve até gente algemada e presa O ex-prefeito de Tarumirim, no Vale do Rio Doce, hoje com 68 anos, é preso no estado de Rondônia Para o Ministério Público, João Caboclo é suspeito de 14 anos atrás cometer crimes graves na região leste A intensificação do combate do Aedes aegypti em Governador Baladares Onde os agentes de endemias aplicam um aparelho que utiliza inseticida É a guerra contra a dengue Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br TV Leste MG Record